Então, dando continuidade, agora vamos editar esse cenário, utilizando as opções da edição de geometria, tá bom? Vamos criar aqui agora o que seria o rodapé das paredes, pra isso é muito fácil, muito simples, eu só preciso selecionar a parede que eu quero, no caso deixa eu, peraí, coloco esse aqui em wireframe, e aí eu seleciono tudo, pra selecionar, tem que clicar na vértice, ou na edge, no modelo, na geometria que você quer, selecionar, e segurar o ctrl, tá certo? Ó, segura o ctrl, porque se você apenas selecionar, você estará selecionando essa aqui, no caso, né, que, olha só, eu tô aqui com minhas paredes selecionadas, tá? E agora, eu vou criar uma edge aqui, ó, pra eu fazer o rodapé, tá? Vamos lá, dividir não está habilitado, tá bom? Então, vocês já percebem que, eu tô provando pra vocês, que, é bem limitado você, ah, fazer um cenário, digamos assim, com BSPs, tá? Eu, não quero que vocês fiquem com uma má visão, uma pensamento, sem relação aos BSPs, porque, como eu havia dito, dá pra fazer sim, muitos, dá pra fazer bons cenários com, com essas geometrias, porém, você vai ter limitações, né? Eu, assim, os BSPs, eles são muito legais, pra você fazer um protótipo de cenário, então, eu poderia considerar que, esse cenário, ele seria, na verdade, um protótipo, de um cenário que eu irei de fazer, né? No caso, aqui, eu tô definindo onde vai ter uma escada, eu tô definindo aqui, uma sala aqui, um quarto, né? Aqui vai ter uma janela, aqui tem uma porta mais, mais larga, né? Que poderia ser uma vidraça, porta de vidro e tal. Então, assim, a função dos brushes, do BSP, é essa, é você fazer um cenário, um protótipo, um protótipo de cenário. Ele é uma das funções do brush, pelo menos na versão, essa aqui que estamos trabalhando, né? Em Revenge N4, a função do brush é mais ou menos isso. E pras outras utilidades também, é aquela história, você pode, sim, criar cenários, você pode criar as formas básicas do teu cenário, o chão, por exemplo, o teto, as paredes, você pode transformar essas paredes em static mesh, e é isso. É meu termo, né? O assunto. Então, eu tinha selecionado todas as paredes e eu queria, ao mesmo tempo, dividir todas, e aí não é possível. Então, eu tenho que dividir uma por uma, tá? Selecionei aqui, aperto dividir, e agora eu vou colocar a grade aqui em 10, tá? E vou arrastar, ó, pra baixo. Eu vou ter que fazer isso pra todas, pra todas as paredes, tá bom? Então, vou deixar isso aqui, aí, deixa um pouco maior pra vocês percebam. Então, eu vou fazer isso pra todos os demais. Seleciono a vert, clico em dividir, seleciono, a grade tá em 10, e eu arrasto aqui pra baixo. Ops! Clico na vert, na edge, né? Depois, clico em dividir, com o edit, geometria e ativo, e aí, eu baixo. Pronto, fiz pra todas, ó. Aliás, falta fazer pra essa aqui. Então, clico, divido, e arrasto. Então, eu adicionei, tá bom? Edges em todas as paredes. Aqui você não vai conseguir ver nada, porque ainda não fiz, não dei a extrusão, né? Então, vamos aplicar o extrude. Seleciono. Clico. Aqui, ó, onde eu adicionei a edge. E agora, eu venho em fazer extrusão. Marco aqui. Vai me aparecer essa opção. Me interessa. E vou... Vamos lá. Vou colocar isso aqui em 20. Um segmento. E vou... Clicar em aplicar. Agora, eu vou fazer esse mesmo processo pra todas as outras paredes. É um pouco chato, né? Você tem que fazer brush por brush. Aquilo que eu tinha te falado em relação à limitação. Mas aí, eu já tenho aqui, ó, definido. Então, eu só preciso clicar e aplicar. Cliquei. Apliquei. Neste caso, eu não sei se eu tinha falado isso em uma das aulas interiores. Mas olha o que acontece. Foi até bom acontecer isso aqui, ó. Pra vocês verem que é bem chato trabalhar com essas edições aqui nos brushes. Bom, a Mara deu leque aqui. Olha aí. Acabou ficando por cima da outra. Deu uma... A extrusão foi toda errada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um CTRL Z pra reverter isso aqui. Consegui. Por que apareceu isso? Por que aconteceu isso? Olha, eu não sei ao certo. Mas provavelmente... É porque este brush aqui, ó. Essa parede aqui. Ela tá por cima desta aqui, ó. Por isso que deu aquele probleminha ali. Então, eu vou ajustar aqui, ó. E ajustar aqui. Cliquei. Apliquei. É, dessa vez foi. Então, se caso acontecendo de vocês, ajustem a malha. Retornem o processo, né. Dê um CTRL Udo. Aliás, CTRL Z. E tentem fazer novamente, ok? Pra não... Não dar erro. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ajustar. Seleciono. Clico no local onde eu quero fazer a extrusão. E aplico. Sempre fique salvando o seu projeto. Pra não... Pra evitar, né. De perder aí qualquer alteração. Caso venha a acontecer algum problema aí na Engine. Ou faltar energia. Não sei. Deixa eu salvar. É, tá salvo. Então, aplico. Aplicou. Clico aqui também. E aplico. E agora, o que acontece? Eu preciso... Pegar aqui, ó. O meu brush, né. Que isso tá subtraindo. Que tá formando a passagem. É... Arrastar, ó. Cadê? Pra cá, ó. Vamos ver se faz subtrair também. Aí. Tudo certo. Perfeito. Mesma coisa pra cá. Seleciono isso aqui. Seleciono também isso aqui, ó. Control. Seguro o control pra selecionar. Fazer a extrusão. Tá. Aplicar. Aplicar. Pronto. Seleciono aqui a porta, né. O que será a porta. A passagem, né. E... Aí. Perfeito. Vamos lá. Pra você selecionar as edges, as vértices, enfim. Nessa vista de perspectiva, você não vai conseguir, ó. É... Arrastar, né. Selecionar utilizando o botão esquerdo do mouse. Porque ele serve pra você, ó. Manipular a câmera aqui. Tá bom? Então, o que é que acontece? Como é que você vai selecionar nessa vista? Olha só. Você tem que segurar, né. Pressionar o control e o alt. E aí você arrasta com a tecla... Com a tecla esquerda do mouse. Entendido? Mais uma vez. Seleciona o... O objeto que você quer. Segura o control e o alt e arrasta. E aí você consegue selecionar na vista... Perspectiva os objetos, os brushes. Lembrando que aqui eu estou em modo de edição. Utilizando... É... Editando os brushes. Pronto, gente. Finalizei aqui. Tá bom? Eu vou colocar uma luz aqui pra... Fique visível pra vocês. Então agora temos o rodapé. Tá bom? Então... Vou colocar essa... Esse pilar aqui, ó. Na aresta. Pra não ficar essa coisa feia aqui, ó. Colocar isso aqui. Olha aí. Tá. Eu vou desligar aqui a grade, tá bom? Só pra... Dar um ajuste. Nesse caso... É... É específico que eu... Desabilite a grade e... Ajuste aqui... Da forma que eu achar melhor. Acredito que assim já tá muito bom. Olha aí. Isso aí. Eu posso também... Tá... Vindo aqui em detalhes e, ó. Colocando uma resolução melhor pra... Pra esse pilar. Colocar aqui... 12. E fica mais redondo. Coloca aqui 18. Olha só. Coloquei aí 18. Então ficou mais redondinho. Coloquei aqui também. E aqui, ó. Apesar que o cenário não é um... Não foi planejado e tudo mais. Até que tá ficando legalzinho. Você percebe que quando eu adicionei aqui um detalhe a mais, ó. Já dá outra cara. O cenário já fica mais... Um pouco melhor. Então assim. Você pode tá fazendo... Outras extrusões aí. De acordo com a tua necessidade. Vai... Interessante que você mesmo vá praticando isso. Tá? Vá... Enfim, vá dando modelo aí. A esse exemplo, tá? Se você tiver seguindo essa aula. Tiver feito esse projeto. Tenta fazer... Extrusões em outros locais. Fazer aqui umas... Os detalhes no teto. Fazer outra coisa aqui na parede. E tudo mais. Você pode estar... Editando essa... Esse rodapé. Clicando na vert dele aqui, ó. No caso... Deixa eu mostrar pra vocês. E aí eu finalizo a aula. Selecionando a vert, ó. E... Por exemplo. Deixando ele com esse aspecto aqui, ó. Seleciona a vert. A vert não. A edge, no caso. E... Abaixa aí, ó. Fica interessante. Então, até mais. Valeu e... Tchau.